Você ia receber aquelas correntes no Whatsapp? Você ia receber aquelas correntes? Cara, é ridículo, cara. Esses dias, eu 4 horas da manhã em casa, bebo, chego, 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 bebo, 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 bebo. 4 horas da manhã, meu celular, deitei, meu celular fez, plim, eu peguei o celular, tinha uma mensagem. Escrito assim, juram vocês, eu entrei em parafuso. Tava escrito, olá, Emerson, boa noite. Quem falar aqui é Deus. Mande essa mensagem para todos os seus contatos e a sua casa será coberta de bênção. Boa noite, obrigado. Falei, meu Deus. Não, eu entrei em parafuso, cara. 4 horas da manhã, aí eu fui ver o DDD, era um DDD diferente. Não tinha foto, nada no contato. É Deus. Não, eu pensei, meu Deus, cara, no céu tem Wi-Fi. Não, e o pior, Deus tem meu número. Não é que eu pensei, deu uma merda muito grande lá em cima para Deus mandar mensagem para mim. Que Deus para e pensa, vamos mandar mensagem para quem? Vamos lá. Papo Fábio de Mello? Não, muito viado. Marcelo Rossi? Não, está muito seco. O Papa? Não, é argentino. Pó o lucro dele. Manda mensagem para quem? Procurar alguém da galera nos contas daqui, ó. É, meu senhor, senhora. Manda para esse rapaz, e se transa? Vamos mandar mensagem para ele. Não, eu fiquei, não fiquei. 4 horas da manhã, meu senhor rapitou. E eu, naquela, meu Deus está falando comigo. Deus, eu e Deus. Não, fiquei, temos uma conexão. Minha mulher mandou e falou, será que é essa vagabunda? Eu falei, eu quero o que é essa vagabunda que mandou mensagem para você. 4 horas da manhã. Eu falei, tch, tch, tch. Você não sabe o que você está falando. Aí falou, quem é? Eu falei, tu pode não acreditar. Mas é Deus. Aí falou, quem? Eu falei, Géó. Quem Géó? Eu falei, Géó, vai, nós somos amigos agora, caralho. Ele tem meu número. Ela falou, será, eu sabia que tu mentia, mas tu também, agora exagerou. Aí, na hora, eu peguei e mandei mensagem. Eu falei, Deus, tu que tudo pode. Me manda um áudio. Porque a pau no cu aqui não está acreditando que é você. E aí, a mensagem era, manda essa mensagem para todos os seus contatos. Eu fui e encaminhei para todos os meus amigos. Para todo mundo, 4 horas da manhã. E eu recebi a mesma resposta de todos. Senhor, tu que tudo pode. Me manda áudio, que a pau no cu aqui não está acreditando.